Ah, um gato sumiu. Pediram ajuda no lugar certo. Aqui foi outro Natal. Mais uma assim. É o pai do Vector. Miles, e aí? Você tem uma chave pra troca de pia? Não, acho que tá nas coisas do meu pai. Eu vou ver. Pois é. A May não ia ficar feliz, mas eu vou trocar a pia verde-limão do lavabo. Os anos 70 foram lindos, mas tá na hora de modernizar. Quer ajuda? Eu posso balançar até o Queens numa boa. Não, tá sendo uma terapia. Eu vou renovar o banheiro inteiro. Isso parece chato pra caramba. Você vai ver. Quando for um Spider-Man velho e grisalho como eu, vai gostar de reformar a casa. Enfim, valeu por cuidar de Manhattan enquanto eu tô no modo Faça Você Mesmo. Ah, não foi nada. Pra que ter dois Spiders se eles não se ajudam aqui e ali? Verdade. Beleza. Vou voltar pra reforma. Se achar a chave, me avisa. Tá bom. Tchau, Pete. Oi. Problemas com seu gato? É. O Vector, meu gato, fugiu enquanto eu pegava a correspondência. Toma. Ele ama essa bolsa. Se encontrar ele, ele entra aí na hora. Gato entrando na mochila? Não. Você tem alguma coisa com o cheiro do Vector? Aqui. O brinquedo favorito dele. Pô. Examinando... Ih, achei o rastro. Aguenta aí. O Vector vai voltar pra casa. Em cima dos ônibus escolares. Gatinho ligeiro. Isso é... É... rato morto. Bom pro Vector. Triste pro rato. Mas tô no caminho certo. Sob o ônibus. Pra dentro do esgoto. Eu vou pela rua. Obrigado. Ah, esse gato vai ficar com um cheiro estranho. Não. O Vector não saiu por aqui. Por favor, não me faz explorar o esgoto, Vector. O rastro continua. Ele subiu por aqui. Salvo de uma busca no esgoto. O cheiro não teria saído nunca do meu traje. Não, não. Coleira do Vector. Ainda quente. Eu tô perto. Cara, gatos não respeitam as leis da natureza. Não. 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 Passou pela coisa de ventilação. Hora de rastejar. Vector. Aguenta aí. Tô indo. Achei você. Garotão. Você tá com o cheiro legítimo de Nova York. Nossa. Vamos pra casa. Tá aqui. Obrigado. Nossa. Nossa. Que cheiro. Ai, Vector. Cê vai tomar um banho caprichado, parça. Viatinho fofo. Pedido. Mas fofo.